Oi gente, hoje eu trago mais uma finalização aqui no canal, gente, eu tô me empolgando, tô animada, tô me empolgando com esses vídeos de cabelo porque eu tô conseguindo trazer pra vocês aquilo que realmente faz sentido pra mim, aquilo que eu realmente tô fazendo no meu cabelo e eu tava já há um tempo a fim de testar uma finalização fazendo a fitagem com a escova, sabe? Aquela finalização bem assim, tradicional, que você passa a escova e deixa só que eu quero testar fazendo aquela curvinha na ponta, porque eu quero ver se essa finalização vai me trazer praticidade, se vai ser prática e rápida de fazer e eu quero ver se vai me trazer definição também, porque aí se eu conseguir todas essas coisas juntas numa finalização só, eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito satisfeita porque aí eu vou ter uma finalização rápida, vai me dar aquela definição que eu gosto, enfim, e aí eu pensei, por que não gravar, né? já que eu já ia testar aqui no meu cabelo, decidi gravar e compartilhar com vocês, então se vocês gostam de vídeos assim, testando finalizações, mostrando o que eu tenho feito no meu cabelo cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos que eu posso estar sempre trazendo pra vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Ah, aproveitem e comentem muito aqui também quais os outros vídeos de cabelo que vocês querem ver porque aí o que fizer sentido pra mim, o que eu conseguir gravar, eu vou gravando. Então, vamos lá, eu vou começar já aqui soltando meu cabelo gente, eu fiquei um tempo com a toalha na cabeça, então o cabelo tá mais seco, mas eu tô com um borrifador aqui com água, caso precise, dar uma umidificada de novo vou separar as mechas como eu costumo fazer mesmo, vou prender essa mecha aqui no topo da cabeça ontem eu até tava pensando que eu tô gostando de trazer esses vídeos mostrando como eu cuido do meu cabelo na minha rotina corrida, né, muitas vezes assim, que não tem tanto tempo, mas ainda assim eu consigo cuidar do meu cabelo, ficar feliz com ele, né, me sentir bem eu tenho pensado o quanto tem feito sentido eu trazer, né, voltar mais com essa frequência de vídeo de cabelo aqui no canal porque eu tenho visto muitos conteúdos assim, muitos vídeos, tem começado a aparecer pra mim muitas cacheadas que estão voltando a alisar o cabelo, tipo, parece que teve aquele boom da transição capilar e eu não sei, mas parece que tá voltando a ter, assim, muitas cacheadas voltando a alisar o cabelo porque às vezes não conseguem ter essa praticidade, não conseguem cuidar e aí acham que o cabelo alisado pode trazer de volta essa praticidade e claro que tudo isso é muito pessoal, né, algumas vão achar mais prático, outras não e o tema do vídeo nem é esse, mas eu quis comentar sobre isso porque eu estou querendo trazer um vídeo refletindo sobre isso sobre essa questão da volta dos alisamentos, o que eu acho, o que eu não acho porque vocês sabem que eu sempre falei sobre transição capilar, sobre o quanto isso mudou a minha vida, né mas ao mesmo tempo vocês sabem também que eu não sou aquela pessoa, tipo, nossa, não pode alisar tenho algumas reflexões acerca desse assunto e aí eu pensei que seria um momento propício pra gente falar mais sobre isso, sabe então se vocês quiserem eu posso trazer um vídeo aqui no canal só refletindo sobre essas coisas sobre essa tal da volta dos alisamentos, enfim mas então, aí o que eu estava falando é que eu acho legal voltar com essa frequência de vídeos de cabelo pra quem acha que a solução, né, ah, não consigo ter o cabelo cacheado porque pra mim não é prático depende, né, pra mim é muito mais prático o cabelo natural, o cabelo cacheado do que o cabelo alisado tô tentando trazer esses vídeos aqui pra vocês pra mostrar mesmo essa praticidade então vamos lá, né, vou pegar aqui o creme de pentear, hoje eu vou usar esse daqui da Soul Power eu vou deixando o link de todos os produtos que eu for usando aqui na descrição, tá vou pegar aqui uma boa quantidade, aplicar em todo o cabelo apliquei o creme aqui de forma geral em todo o cabelo, desembaracei usando a escova e agora com essa mesma escova eu vou fazer as fitas eu só, deixa eu só ver aqui, porque aqui, ó, acho que vou ter que dividir mais uma mecha acho que ficou muito cabelo prender aqui com a piranha pegar um pouquinho mais de produto tá aqui e não vou ficar mexendo muito porque a ideia é ser um negócio prático, né, tipo, passei a escova e tchau e é isso, né, então vamos lá pronto, eu tenho a impressão de que vai ficar muito definidinho, sabe, principalmente as pontas mas, vamos ver, até então foi muito rápido e muito prático isso aqui vou pegar as outras mechas vou refei a água, vou passando aqui o creme vou desembaraçando aqui com a escova e vou repetindo o mesmo processo a fitagem tradicional, a gente só faz, assim, as fitas e solta mas, né, se eu tô fazendo assim, ó, tipo, enrolando um pouco a pontinha porque eu quero ver o efeito que isto vai dar eu sei que tem muita gente que ama, né, que só finaliza o cabelo assim só estou com receio de formar uns cachos muito, muito grandes, assim, muito grossos eu vou ver se eu, isso, vou, tipo, desfazendo assim, sabe, pra também não ficar aquele negócio muito artificial que aí eu não curto tanto oi, isso, que vou achar notar E aí Isso aqui me lembra, gente, a época que eu fazia cachos com a chapinha, né? Eu alisava o cabelo, passava chapa e fazia os cachinhos na ponta Que aí a gente entorta a chapinha assim, né? Roda a chapinha, os cachos se for Gente, eu já consigo ver o cabelo diferente Mesmo assim ainda molhado, sabe? Conseguem perceber que já tá com uma textura diferente? Tipo, com um formato diferente? Essas mechas aqui de trás eu já meio que faço isso Só que eu não tenho o costume de dar essa enroladinha nas pontas Geralmente eu já faço assim a fitagem com a escova, né? Só que aí eu não dou essa enroladinha nas pontas E eu tô sempre torcendo pra trás, viu, gente? Ó Jogo assim pra trás E aí Tchau. Cuidado pra não embaraçar o seu cabelo na escova, tá? Principalmente se você tiver o cabelo muito comprido. Não inventa de ficar rodando assim muitas vezes não, senão você vai prender seu cabelo. E aí pode ser que só a tesoura tire. Então solta esse cuidado mesmo. Aqui, ó, nesses cabelinhos eu vou fazer o dedo lis, porque senão eles ficam bem rebeldes. Gente, olha só como tá definido. Eu tô muito curiosa pra ver esse resultado final. Fica parecendo que eu fiz vários dedo lis, só que não, né? Tipo, foi muito mais rápido, muito mais prático. Poderia até ter sido mais rápido ainda, se eu não estivesse gravando, né? E também, como é a primeira vez que eu tô fazendo, acaba que a gente fica ali, né, testando e tal. Mas, ainda assim, eu achei bem rápido. Aí depois, se eu gostar do resultado, eu quero ir testando outras vezes, sem tá gravando, pra eu ver o quão rápido fica realmente, sabe? Mas, no geral, achei bem prático. O cabelo tá bem definidinho. E aí, agora, eu vou deixar secar e eu volto pra mostrar o resultado pra vocês. Vou fazer outras coisas, vou seguir meu dia, vou gravar outros vídeos, vou produzir outros conteúdos. E aí, mais tarde, eu volto e vou mostrando aí o processo pra vocês. Voltei, gente. Algumas horas se passaram. Então, eu, infelizmente, tive que prender o cabelo aqui, ó. Fui seguir a vida, fui seguir a rotina, cuidar dos meninos, fazer as coisas. E aí, o cabelo todo solto, caindo na cara, tava me incomodando. Então, eu prendi aqui. Mas, eu vou soltar aqui agora pra gente ver esse resultado dessa finalização. O cabelo já tá quase 100% seco. Agora, são duas horas e pouquinho. Eu fiz a finalização, era umas 8, 9 da manhã. Aqui, acabou esticando um pouco, né, porque eu prendi. Mas, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar um óleo, vou aplicando aqui no meu cabelo. Como eu imaginei, o cabelo tá, tipo, parecendo que eu fiz dedo liso, sabe? Os cachos ficam muito definidos. E eu confesso que eu não sou tão fã, assim, desses cachos muito formados. Mas, ao mesmo tempo, tem o seu lado positivo. Porque o cabelo fica mais definido. Mas aí, é só ir abrindo mais esses cachos, sabe? Então, ó, tô passando aqui o óleo. Tô dando uma chacoalhada aqui na raiz. O cabelo ainda tá úmido em algumas partes, mas até o final do dia vai terminando de secar. Vou borrifar um pouquinho de água. Fica assim, ó. Acho que tem essas mechinhas que ficaram bem esticadas. Aí, olhem só. Sem desfazer, né, sem abrir os cachos. Esse é o resultado, ó. O cabelo fica assim, ó, bem definido. Com algumas mechinhas, assim, bem... Bem dedulis mesmo. Tão vendo? É uma super definição de forma muito prática, assim. É só ir passando a escova, fazendo aquele esquema. E fica parecendo que você ficou ali horas e horas fazendo dedulis. Mas, como eu falei, eu não curto tanto desse jeito. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrindo aqui os cachos. Porque aí mantém a definição. Mas, os cachos não ficam tão grudadinhos. Olhem isso, gente. Caramba. Eu curti. Curti muito mesmo essa finalização. Achei bem prático. Bem definido. Com certeza eu vou reproduzir outras vezes. Não sei se vai ser a minha finalização de sempre. Mas, com certeza eu vou querer fazer outras vezes de novo. Eu lembro quando eu tava em transição capilar, meu sonho era ver esses cachos formadinhos assim, sabe? Porque quando a gente tá em transição, você passa a escova e o cabelo fica todo esticado, né? Aí o meu sonho era fazer dedulis, fazer essas fitagens assim, nossa. Eu ficava sonhando. Pra ir abrindo assim os cachos, né? Se você for decidir abrir, passa o óleo antes. Que aí a sua mão fica com óleo. Aí fica mais fácil, sabe? De ir abrindo. E aí você não resseca também as pontas. Olhem isso, gente. Muito definidinho. Algumas mechas, gente, acabaram ficando meio bagunçadas atrás. Porque eu fui brincar com os meninos, fui dar mamar pro Antônia. Eu encostava na poltrona de amamentação. Então o cabelo foi bagunçando um pouco. Faz parte, né? Mas, no geral, eu amei, gente. Gente, super aprovada essa finalização. Pra as onduladas, não sei se faz tanto sentido. Porque eu acho que a hora que faz assim, não sei se o cabelo vai formar as ondas, os cachos. Então tudo é teste. Mas, pro meu cabelo deu muito certo. Eu amei. Olha isso. Eu estou apaixonadíssima. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já tem o costume de finalizar o cabelo de vocês desse jeito. Se vocês gostam. E quais outras finalizações vocês querem ver eu testando no meu cabelo, trazendo aqui pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!